Olá motocas, vou mostrar pra você a nova KPS 200 da Lifan, moto linda demais da conta, e aí, briga boa com a Apache 200 por exemplo? Moto muito interessante, hein? Falando em Apache 200, oferecimento Top Motos RJ, melhor pós-venda da Afra no Rio de Janeiro, Apache 200 NH190, todas as motos com condições especiais, inscrito por lá, tem desconto entre 15% e 20% nas peças e serviços, nos chama o Raul, patrocinadora aqui do canal Bimotoca, Top Motos RJ, e logicamente você inscrito tem aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai, fala com o André, fala com o Guto, link aqui embaixo, se você precisar ainda de uma outra seguradora, chama o André no Zap, tá bom gente? É isso, seguimos aqui falando de moto o tempo todo, falando de lançamento o tempo todo, a empresa parceira da Lifan está no Brasil, vou falar pra você, nesse vídeo de hoje, que empresa é essa, e bora dar uma olhada na moto, gente, que surpreende pela beleza, surpreende pelo acabamento, já está aparecendo a nova KPS 200 da Lifan, que moto é essa, meu amiguinho? E aí, briga boa com a Apache 200, bonita? A moto é, mas será que anda forte? A gente vai saber, a partir de agora, rotas de liga, disco na dianteira, ABS opcional, temos a suspensão invertida, um bom curso de suspensão, pequeno olho de gato por aqui, olha a grade do radiador, sim, temos aqui arrefecimento feito por líquido, novo motorzão também, temos ainda iluminação toda em LED, olha o design da moto, que bonito gente, grafismo legal, o escapamento também está legal, olha só a proteção, disco na traseira, banco em peça única, a suporte da placa é meio longo, né? Meio longo, vou passar aqui pra próxima imagem, fechei tudo, mas não tem problema, estava aqui do lado o botãozinho, rapaziada, mas enfim, olha a moto por trás, rabeta projetada pra cima, realmente está bem longo, né gente? Bem longo aqui o suporte da placa da moto, por um lado protege, o cara que está vindo atrás, né? Protege o garupa daquela chuvarada toda, ficou bem alta nesse ângulo, quase um banco bipartido, né? Ô, garupa que se lasque! Essa é a frase que a turma curte, né? Enfim, deixa eu ver aqui a moto de ladinho, legal gente, bonita, hein? Bonita mesmo! Motão aí na baixa cilindrada, nova KPS 200, modelo 2023, mais abaixo nós temos aqui um pouquinho da configuração, né? Um novo motor 4 válvulas, moto que foi totalmente reformulada, olha ela agora aqui, bonitona, ali do lado uma vermelha, painelzão digital, a gente vai chegar lá, faltou um spoiler de proteção pra esse motor, né? Ficou meio peladinha aqui embaixo, pouco tempo atrás a gente mostrou a KPS 125, visualmente falando, muito próximo disso daqui, mas essa já sobe pra 200 cilindradas, uma cavalaria interessante, a gente vai chegar lá. Aqui eles falam do novo motor, né? 4 válvulas com arrefecimento feito por líquido, temos aqui a potência em KW, são 15 KW, 17,5 NM, taxa de compressão de 11,5 por 1, vou chegar na configuração traduzida pra você já já, tá bom, gente? Inclusive, parceira da Lifan no Brasil é a Souza Motos, eles vendem aqui as motos com os motores da Lifan, então pro seu Souza trazer uma moto dessa pra fazer uma brincadeira na baixa cilindrada, não ficaria tão distante, né? Isso eu confabulando comigo mesmo, né? Alonso a Motos, por que não trazer uma moto dessa pro Brasil, uma Lifan KPS 200, fomentando essa categoria de motos premium na baixa cilindrada? Olha, venderia a moto pro Brasil inteiro, hein? Galera, compraria nas caixas, né? Como já vem comprando aí os modelos em 150 cilindradas, claro que são motos bem baratas, né? A Souza consegue vender motos baratas, e uma moto dessa aqui pela Souza, de repente ficaria quanto? E aí, gente? Uns 15 mil reais? Não sei, não faço ideia. Uma bonita moto ficou. Entre eixos de 1.340 milímetros, e a altura do assento, 777 milímetros, então um assento que chega a ser uma altura legal aí pra galera menor, né? São várias combinações de cores, temos aí o azul com preto, o vermelho com preto, o branco perolizado com preto, e o preto perolizado. Todas elas com a bengala dourada. Aqui já vemos a opção com ABS na cor vermelha, tá vendo? ABSzinho por aqui, e as outras seguem com freio CBS. Olha o tanque, tanque bom, gente, 15 litros de capacidade, então eles garantem aqui até 500 quilômetros de autonomia. Muito bom, hein? Olha o sisteminha da chave, parecido com o da DR-160, aqui próximo do tanque. Abertura no estilo aviação. Logo da Lifan. Escapamento esportivo agora no detalhe. E o painelzinho digital, bonitinho, hein? Bonitinho, fácil de leitura, contagiros, velocímetro. Velocímetro aqui em cima, né? Aqui embaixo o odômetro. Aqui temos um trip. Indicador de marchas aparece aqui. E o nível de combustível. Iluminação toda em LED. Farol, setinhas, lanterna. Pedaleira do Garupa. Em alumínio. Pedaleira do piloto retrátil. Pneil dianteiro 18017, na traseira 1307017. E aí sim, a suspensão invertida em detalhes com esse olho de gato. Olha só a OBS, já aparecendo como opcional. Disco com 300 milímetros na dianteira. 220 milímetros na traseira. E aí eles falam da OBS opcional. E aqui é a ficha. Para a gente dar uma olhada. Então o motor é um monocilíndrico. Arrefecimento feito por líquido. Gerando aqui 15KW. São 20,3 cavalos a 9 mil RPM na conversão. Tá bom, gente? Torque 17,5 Nm. Temos então na faixa de 1,8 kgfm. A 7500 RPM. Então configuração muito boa. Muito próxima de uma Apache 200. Próxima de uma Phaser. Próxima de uma Twister. Bacana, hein? Bacana mesmo. Câmbio com 6 velocidades. Aí eles seguem falando da altura do assento. Já falamos. Tanque com 15 litros. Já falamos. Então ela faz 100 km com 2,3 litros. Deixa eu ver quanto é que fica isso aqui. Na nossa quase live. Aquele vídeo sem edição, tá, gente? Na correria. No corre. 100 km dividido para 2,3. Então, 43,4 km com 1 litro. Será que faz isso tudo? Uma moto de 200 cilindradas? Caramba! Injeção eletrônica. Taxa de compressão de 11,5 por 1. Rapaz, se ela fizer esses 40 km por litro aí, tá muito bacana. Porque acho que a Apache fica na faixa de 30, 35. Se não me engano, se não me falha a memória. E essas são as principais informações da moto, tá, gente? Aqui no site da Lifan. Eles não passam o valor nem nada. Não temos uma base de valores, tá vendo? Não informam. Apenas as informações da moto. Mas que é bonita ficou, viu? Que é bonita ficou. Tem parceria no Brasil com a Souza. Souza que revende as motos com os motores da Lifan. E por que não uma moto dessa no Brasil também, hein? Acho que faria um barulhão aí na baixa cilindrada. Brigar boa, viu? Apache 200, phaser, twister. Ficaria linda. Ficaria linda rodando aqui nas estradas brasileiras, nas ruas brasileiras. E aí, gostaram? Uma moto dessa aí com 20,3 cavalinhas, com ABS de opcional, suspensão invertida, iluminação em LED, motor com arrefecimento feito por líquido. Mãozinha pra cima, comentem. E aí? De qual cidade vocês estão falando? Já fizeram uma inscrição? Se inscrevam no canal, galera. Galera, me assiste. Não se inscreve. Vai embora. Olha isso. Já são quase 35 milhões de visualizações e a galera não tá se inscrevendo, cara. Dá essa moral aí, vai. Faz a inscrição, ativa o sininho. É inscrito com o sininho ativado, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro surrai. E por aqui, cê sabe, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill.